Eu tô em terceira Caramba Tá altíssimo Justição, qual volta aí? Terceira volta já? Mamãe É, vocês estão na terceira volta já? Eu tô na segunda Segunda ainda? Ah, tá Não, eu ia reiniciar a corrida Vou reiniciar então O Gabriel já acertou aqui, ficou tudo certo Agora vai É porque eu formatei esse computadorzinho dele Ontem Aí eu tenho que curar um monte de coisa aí Agora vai Ah, se aperta na F3 tem um retrovisor, olha lá Ah, maneiro Descobriu sempre ele Ai, tô em primeiro Ela vai cair no óleo Boa, eu estou brigando aí Caramba, eu tenho que passar o teu Fábio Ai caraca, me derrei todo Ah, eu derrei todo Muito bom E esse ele me errou, o Fábio que me errou todo Sim, sim Tu te atrapalhou, ele é Me salvou Me salvou Foi antes de entrar no túnel, né Papai, você atrapalhou o que o Fábio me ajudou muito Claro Me ajudou a sair do quinto Corre, Domênico Aí eu te passo Brincadeira Filha, é muito boa A filha é muito boa Bem feito, Domênico Fica pra trás aí Ah, caramba Não passei o sandal sem linha Domênico vai perder pro Fábio Olha o campeão, vem pra mim Caramba Pô, o carro é muito bom, o carro dele O carro do Sancho é bom E eu também me enxergava todo Caraca, maluco Pegou em tu, Sancho? Não Sério? Ah, adiantou nada Pô, qual é, Sancho? Qual é? Eu passei pro Domênico Ah, eu ia passar pra tu, pô Aí, Dom explodiu lá Se atrasou todo Pegou em tu? Não Ah, então tchau, Sancho Até a próxima Ah, que pariu que eu peguei o bagulho aqui, cara Muito bom Bate aí, bate aí Tá louco? Ih, quem foi que pegou o raiozinho? Ah, o Biel Quem foi o Biel? Sempre o Biel, né? Como é que pode? Aí, encontrei o carrinho Aí, eu tenho que passar o Super Gébua Eu encontrei o Super Gébua, papai Eu vou passar ele Aí, já passei o Super Gébua Eu nem vi que eu passei o Super Gébua E é isso Ih, usaram o raio na hora Sempre é isso Qual o Super Gébua? Primeiro O Super Gébua se ferrou todo Olha o Sancho aí E o Domênico, cadê? O Super Gébua se ferrou todo Ô, papai O Domênico se ferrou Eu fui terceiro Terceiro Boa, tu boa, Gabriel Eu fui segundo Olha, meu filho Tira a onda com os adultos aí Onde foi o último? Fica do dinheiro Mais uma Papai, pra mim ficou tudo bugado Eu tô em segundo O Tivão tá em terceiro Ficou tudo bugado Podia bugar cinco ou a quarta? Sei que eu detonei essa aí, hein, Sancho É Moleque, o que acabou Foi aquela pilha lá É, claro Foi a pilha Sim Eu tinha pego o raiozinho Que desliga lá E teu carro chega fácil no meu Aham Ô, papai Vou tentar detonar o Super Gébua Vou tentar logo em seguida Boa, boa Ih, Gabriel em primeiro de novo Depois eu me derro E todo mundo empata Aí depois eu passo o Super Gébua Aí você tem uma confusão Ah, caraca É caraca 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 É legal Menos jogando um míssil em mim E eu não me ferro Caraca Pelo amor de Deus Pega o Super Gébua Ih, metrasei coisa Tá maluco, não é bom ficar pulando Caraca, caraca Caraca, caraca É caraca Eu tô ferrado Abre Eu tô ferrado Eu tô ferrado Quem me detonou? Ah, caraca Domênico, né? Ai, eu jogou uma coisa em alguém Aí mas eu passei pelo lado Poxa eu tô todo ferrado Quem é que caiu último? Que isso, que isso, que isso Quem é que caiu último? Ih o Domenico, lagado Que bola esquiva O Domenico perdeu a posição? Perdeu Fábio que tá imprimendo Essa é a última, Gabriel Eu tenho que me tirar do quadro Ai o Superchado se atrasou nessa corrida Caruba Eba 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 Cadê o Domenico? Cadê tu Domenico? Cadê tu Domenico? Tô vendo Tô vendo só tu te distanciando de mim aqui Eu tô te segundo, Mariano Pega o Fábio Não foi uma sigla Ai te deu um tempo bonito Sancho Com o balão Balão d'água Mas tu também tá Ah que droga Passei na final Ih usaram raiozinho Me ferraram Ai meu caiu Valeu Marcio Tamo junto Não pegou Ai 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 De novo disputaram Sancho Ah caraca Mas vai pro terceiro Tá bom Gabriel Pra bem Calma ai Eu capotei Caraca muito bom Tchau